Nesse vídeo nós vamos conhecer a famosa datura, também conhecida como trombeta dos anjos ou pepino zumbi. Essa é uma planta muito comum aqui pelo Brasil e ela é extremamente tóxica e com diversas propriedades medicinais que vão desde a sua ação antifúngica, anti-inflamatória, antiparasitária e muito mais. Vamos conhecer também as suas potentes propriedades alucinógenas e o enorme risco de envelenamento que o seu uso recreativo pode causar. Além de conhecer os casos de crimes de assalto e sexuais envolvendo essa planta. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. As espécies datura têm sido reverenciadas como plantas sagradas entre todas as culturas ao redor do mundo e tiveram contato com ela. Evidências arqueológicas mostram que a datura está em uso há pelo menos 3 mil anos no sudoeste dos Estados Unidos e ainda mais em outras partes do mundo. A datura, que é o gênero científico da planta, recebe muitos outros nomes. Maçã espinhosa, trombeteira, trombeta branca, trombeta cheirosa, aguadeira, babado, sete saias e zabumba branca. Sobretudo no Nordeste. E como nós já falamos antes, na região do Haiti ela também é conhecida como pepino zumbi. O gênero científico datura consiste de cerca de 9 espécies de plantas, todas venenosas, na família Solanaceae, que são as famosas Nightshade. Que nós já temos vídeos aqui no canal sobre essas Nightshade, que incluem a Beladona, que incluem a Mandrágora, o Meemendron, todas essas plantas que nós já falamos aqui no canal e tem vídeo separado de cada uma delas aqui no canal, que é bem interessante. Então vou deixar indicado aqui para vocês esses vídeos. Várias espécies da datura são coletadas para uso como drogas, e outras são cultivadas pelas suas flores, que são muito vistosas. As plantas contêm alcaloides potentes, que incluem a atropina, a escopolamina e a riocinina. Alcaloides esses que nós já falamos várias vezes aqui no canal, em vários vídeos já. E essas substâncias podem ser fatais se ingeridas. Características, e vamos entrar agora um pouco nas características da planta. As espécies de daturas podem ser anuais ou perenes, né, que ficam por um período de duração mais curto, de um, dois anos ou mais. E elas se caracterizam por terem grandes flores nessa forma de trompete. As flores perfumadas da datura podem ser brancas, amarelas, rosas ou roxas, e produzem um fruto de cápsula espinhosa com inúmeras sementes dentro. As sementes são escuras, planas, e ela tem esse formatinho assim que parece um rim. As espécies de daturas são frequentemente confundidas com outras plantas, as brugmansias, que apresentam uma série de árvores ornamentais e arbustos conhecidos também como trombetas dos anjos. Uma forma de diferenciar as daturas das brugmansias é pelas flores. As flores da datura são eretas, sempre para cima, enquanto que as da brugmansia são pendentes, voltadas para baixo. E elas também são arbusculares e com uma aparência de árvore. As enormes flores em ambas as plantas sempre abrem ao anoitecer, liberando um perfume intoxicante que atrai os polinizadores noturos. Inclusive, eu encontrei a associação bastante curiosa sobre elas. Ambas são chamadas de trombetas em uma linguagem comum. As brugmansias são as trombetas dos anjos, porque elas estariam sempre regando bênçãos de cima, vindo, né, como os anjos abençoando. Enquanto que as daturas, as trombetas do diabo, sempre querem pegar esses presentes para si mesmas, por isso elas sempre são voltadas para cima. Achei essa abordagem bem engraçadinha, peculiar. Outra pista para identificar as duas é que as cápsulas de sementes da datura, elas têm esses espinhos afiados, que podem ser bastante dolorosos se você cometer o erro de segurá-los muito fortemente. Na verdade, o nome datura vem da palavra rindique, que significa maçã espinhosa. Uma vez que as flores tenham fechado, as recém-formadas cápsulas de sementes da datura, elas vão ser mais macias ao toque. Conforme elas vão desenvolvendo, seus espinhos se tornam perfurantes, semelhantes a agulhas. As cápsulas das sementes das brugmansias permanecem sem espinhos. E uma outra característica peculiar é uma relação entre o aquecimento global e o aumento do CO2. A concentração de dióxido de carbono atmosférico aumentou 22% desde 1960. O CO2 absorve calor e há um acordo generalizado de que o aumento de CO2 projeta que está sendo projetado que isso vai resultar em um aumento das temperaturas de superfície e oscilações mais amplas no tempo. A biologia vegetal é diretamente afetada pelo aumento de CO2, porque o CO2 é o único fornecedor de carbono para a fotossíntese. E isso teria como consequência um maior crescimento das plantas. Mas mais do que isso, aumentos simultâneos na temperatura de crescimento das plantas e do CO2 também afetou a produção e a concentração de atropina e escopolamina na espécie datura-extramônio. Ou seja, as daturas estão ficando ainda mais tóxicas do que elas já são comumente devido ao aumento de CO2 na atmosfera. Vamos entrar agora um pouco nas propriedades medicinais da datura. A datura, esse gênero de ervas medicinais, é acreditado com tantas propriedades tóxicas quanto medicinais. As diferentes partes vegetais da datura, principalmente da datura-extramônio, comumente conhecida como Jinson weed, exibem potentes atividades analgésicas, antivirais, antidiarréicas e anti-inflamatórias, devido à ampla gama de constituintes bioativos que existem na planta. Com essas atividades farmacológicas, a datura-extramônio é potencialmente usada para tratar inúmeras doenças humanas, que incluem úlceras, inflamações, feridas, reumatismo, gota, hematomas e inchaços, ciática, febre, dor de dente, asma e bronquite. A investigação fitoquímica primária sobre esse extrato vegetal da datura mostrou alcaloides, carboidratos, glicosídeos cardíacos, taninos, flavonoides, aminoácidos e compostos fenólicos. A planta da datura também é conhecida pelos seus efeitos larvicidas, contra o besouro da farinha vermelha. Elas matam esses besouros do tribólio e castanho e elas também apresentam atividades repelentes aos mosquitos. Além disso, a datura também tem sido usada contra a mordida de animais, particularmente contra picadas de cobras, que ajuda a aliviar a dor no local da picada. Não é o efeito antiofídico, pelo menos a princípio aqui nesse abordagem, ainda não. Mas, se você quer entender outras plantas que têm esse efeito antiofídico, confere esse vídeo aqui que eu detalho mais sobre como é possível que as plantas tenham essa ação contra o veneno de picada de cobras e como isso poderia funcionar. Está que o linkado aqui é bem interessante. A datura é conhecida por apresentar propriedades analgésicas, antioxidantes, anticancerígenas e antimicrobianas, especialmente devido às potentes atividades analgésicas. A datura metel, por exemplo, age como um analgésico eficaz. A datura extramônio tem uma atividade antifúngica contra as espécies fusário-mangíferi e fusário-oxiporo. E outros alcalóides da planta, também encontrados, por exemplo, na datura extramônio, são potenciais agentes anticolinérgicos. Os efeitos anticolinérgicos são causados por medicamentos que bloqueiam a ação da acetilcolina. A acetilcolina é um mensageiro químico, ela é um neurotransmissor que o sistema nervoso usa para se comunicar com as células, que é liberado pela célula nervosa, que vai transmitir um sinal a uma célula nervosa vizinha ou a uma célula situada em um músculo ou em uma glândula. O consumo de qualquer parte da planta da datura pode levar a um grave efeito anticolinérgico que pode causar a toxicidade. Na verdade, toda planta é tóxica, até certo ponto, mas as sementes são consideradas as mais tóxicas. Nem secar, nem ferver, destrói as propriedades tóxicas da planta. A atropina e a escopolamina são antagonistas muscarínicos que podem ser utilizados para curar a doença de Parkinson e estimular a região parasimpática do trato ocular, respiratório, urinário, cardíaco e gastrointestinal. A parte do receptor muscarínico está aqui, representado. Então, a acetilcolina, que é esse neurotransmitor, normalmente ela vai se ligar ali no receptor muscarínico. Mas alguns compostos presentes na planta, como a atropina, ela tem uma preferência para ligação nesse composto. Isso pode ajudar a ter uma melhora na questão do mal de Parkinson, por exemplo. A atropina e a escopolamina, elas também são capazes de prevenir impulsos nervosos, bloqueando seletivamente o local de ligação da acetilcolina, como eu acabei de dizer, ao receptor dessas células nervosas, tanto do receptor muscarínico, como também do receptor nicotínico, por exemplo. A datura tem sido utilizada há muito tempo como uma terapia benéfica para os sintomas da asma. A atropina, ela é o agente antiasmático ativo, que vai desencadear a paralisia dos ramos pulmonares dos pulmões. Assim, ela acaba removendo os espasmos responsáveis pelos ataques de asma. A exposição do feto à datura extramônio, durante o período de gestação, causa uma liberação contínua de acetilcolina. E essa liberação contínua de acetilcolina, ela vai dessensibilizar os receptores nicotínicos, que são esses receptores aqui representados, que isso vai causar danos permanentes ao feto a responder à acetilcolina, que é justamente o neurotransmissor de comunicação entre as células. E agora vamos entrar nos sintomas de envenenamento por essa planta. A ingestão de grandes doses de datura extramônio perturba o sistema nervoso central e produz sintomas como confusão, alucinações e amnésia e comportamentos bizarros. Além disso, os sinais e sintomas de envenenamento agudo pela datura extramônio incluem o ressecamento dos lábios e da epidemia, dilatação da pupila, retenção urinária, visão prejudicada e batimentos cardíacos rápidos. Todas as partes da datura têm graves efeitos anticolinérgicos, aqueles efeitos que nós estávamos falando antes, os receptores de comunicação entre as células, devido à supressão da neurotransmissão colinérgica, que acontece tanto na forma central do sistema nervoso central quanto do periférico, que controla todos os músculos, tanto os músculos dos nossos órgãos vitais quanto dos nossos membros, e isso pode levar à morte em humanos. A intoxicação com extratos da datura leva a impactos adversos no sistema nervoso central, como a desorientação, perda de memória, incapacidade de processar informações, visão prejudicada porque a pupila se dilata muito, o chamado empurrão mioclônico, que é a contração involuntária de um ou mais músculos, justamente por causa dessa dificuldade das células controlarem os músculos, por causa da questão do efeito anticolinérgico, a chamada hiperpirexia, que é uma febre muito elevada, acima de 41 graus, e problemas respiratórios e cardiovasculares. Esses compostos da datura também induzem uma dilatação da pupila de forma muito profunda e suprimem os movimentos normais dos olhos, o que resulta em uma considerável degradação da capacidade visual, da acuidade visual, muitas vezes levando à cegueira funcional. E essa cegueira funcional pode persistir em um grau reduzido por dias. O efeito combinado pode resultar em um estado de pânico no usuário, uma situação particularmente perigosa em alguém que está temporariamente privado da sua visão útil. E os usuários também são propensos a ferimentos acidentais graves. Além disso, também foram relatadas convulsões e febres de até 43 graus. E vamos entrar agora numa descrição de um relato de caso de envenenamento. Um homem de 22 anos foi levado ao pronto-socorro por paramédicos pelo seu estado mental alterado. O paciente não foi capaz de fornecer qualquer história secundária ao seu estado mental alterado. Embora um amigo relatasse que o paciente bebeu 10 copos de vodka e estava mastigando sementes para ficar chapado. Uma busca nos bolsos do paciente revelou um pacote de sementes cotulado datura-extramônio para não consumo humano. O paciente foi capaz, na época, de fornecer um histórico adicional quanto ao seu uso de datura. Ele aprendeu sobre a datura enquanto navegava em um site, contendo informações sobre o uso recreativo e de uma variedade de substâncias lícitas e ilícitas. A partir do site, ele aprendeu sobre as rotas de administração da datura e os efeitos psicológicos e fisiológicos esperados. Ele relatou que, posteriormente, comprou sementes da datura de um fornecedor da internet e que, ocasionalmente, ingeriu sementes da datura com álcool para ficar chapado. O uso recreativo da datura parece estar em ascensão entre os adolescentes e jovens adultos nas últimas décadas. Alguns autores acreditam que a internet pode ter influenciado essa epidemiologia do uso da datura. A internet permite a disseminação de informações sobre a planta para adolescentes e jovens adultos que, de outra forma, não poderiam ter aprendido sobre as suas propriedades psicotrópicas. Em outros casos, informações bastante detalhadas estão disponíveis sobre como preparar a datura em cigarros, chás e outros preparos. Embora alguns sites possam discutir os seus efeitos adversos, outros minimizam muito ou omitem completamente essas informações. De fato, isso acaba promovendo o uso recreativo dessas substâncias que podem causar danos muito significativos ou mesmo à morte. Na América, tanto a Brugmanza quanto as daturas não estavam entre as 15 ingestões vegetais mais comuns, mas elas foram responsáveis por cerca de 20% dos desfechos fatais em um período de 26 anos. Na Ásia, intoxicações relacionadas à Brugmanza e datura estevem entre as intoxicações mais frequentes relacionadas a plantas, que incluíram ingestão acidental, uso indevido de fitoterápicos e abuso de plantas. Na Europa, a Brugmanza e a datura estavam entre as quatro principais tipos de plantas que causam intoxicações com grandes desfechos que podem chegar à morte, sendo as principais plantas ingeridas por suas propriedades alucinógenas, e foram responsáveis por 60% dos casos de abuso na Hungria em um período de 13 anos. O uso de Brugmanza e datura para fins criminosos também foram relatados na América, Ásia e Europa, e na África também. Mais recentemente, o uso de Brugmanza e datura como drogas incapacitantes em crimes sexuais e em roubos chamou a atenção das autoridades. Como um caso descrito de um homem de 35 anos morto por envenenamento por datura, que foi colocado em sua bebida pelo seu guia turístico. A morte da vítima foi atribuída ao ritmo cardíaco desordenado devido à grave síndrome de anticolinérgica. Lembra que eu falei a questão do receptor colinérgico? Ele controla os músculos. Como você bloqueia, os músculos não funcionam, inclusive o músculo cardíaco. Existem muitos casos também envolvendo o pó da datura. Os criminosos jogam o pó feito a partir da datura no rosto das vítimas durante ataques sexuais para bloquear o seu livre-arbítrio. Os autores URB relataram nos seus artigos, avaliando esse tipo de caso, vários casos de uso da escopolamina e da riocinina em roubos e estupros na região da Colômbia. Segundo o jornal El País, o Departamento do Estado dos Estados Unidos classifica a datura entre os narcóticos mais perigosos e estima-se entre 50 mil o número de assaltos por ano com esse pó. O pó não tem sabor, cor ou aroma e normalmente ele é dissolvido em bebidas, sejam chá, café, álcool ou alimentos ou misturados com o tabaco. Ainda segundo o jornal El País, o pó, conhecido como Burundanga, é frequentemente oferecido em bares e boates de Caracas e Bogotá. Pequenas organizações criminosas utilizam belas moças como iscas que recorrem a diversos truques que fazem a vítima ingerir ou inalar o pó em algum momento de distração. Por isso, é sempre muito importante ter muito cuidado com a bebida, com os locais que quando você vai, que você não conhece, as pessoas com quem você está interagindo, que você não tem contato, porque, como nós descrevemos aqui, esse tipo de crime acontece em diversas partes do mundo. Também existem relatos aqui no Brasil desse tipo de crime. Então é sempre bom ter muito cuidado. E por isso, justamente, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário sobre se você já conhecia essa planta e as propriedades dessa planta. Porque, embora ela tenha muitas propriedades medicinais, como nós já falamos, nós temos que ter muito cuidado com plantas que são medicinais também, porque o excesso daquilo ou a dose a mais ela pode levar a diversas consequências muito importantes. É importante você saber quais são os sintomas de envenenamento também para que você possa pedir ajuda o mais rápido possível. Caso você perceba que você esteja passando por qualquer um desses sintomas, procure ajuda médica imediata. E eu vou deixar indicado aqui para vocês também o nosso outro vídeo bem interessante de uma outra planta que é parente aqui também da datura, que é a beladona, que nós já falamos aqui anteriormente no canal, que é bem interessante. E eu vou deixar essa outra série de vídeos na qual eu detalho mais outras várias plantas tóxicas aqui no canal, que nós já falamos, que com certeza vocês vão gostar. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais! Tchau!